Música O terminal Triângulo na avenida CIS Brasil na zona norte de Porto Alegre está sendo dividido e isolado por partes. Os bloqueios para passagem de usuários e desvios para os ônibus iniciaram as obras para refazer a cobertura de 7 mil metros quadrados de telhado. Estamos a cada momento detalhando uma parte específica, vamos lá, resolvemos essa e de acordo a gente vai tendo o andamento. Então estamos cuidando toda a questão de segurança, segurança do trabalho, está sendo totalmente cuidado aqui pela nossa fiscalização e a ideia é que não haja nenhum transtorno. É que tem mais buraco do que telhado. Há quatro anos e meio, um temporal levou a maior parte da cobertura do terminal Triângulo. Em um dia como hoje, é o sol quem aparece, mas é principalmente com a chuva que sofrem os cerca de 38 mil usuários diários da plataforma de embarque e desembarque, que é referência não só para a região em Porto Alegre, mas para diferentes linhas de ônibus de Cachoeirinha, Alvorada e Grava Taí. A gente fica muito no sol, ou na chuva, vento, tudo muito ruim. A gente vem com o guarda-chuva, passa onde dá com o guarda-chuva, onde está coberto, onde fica debaixo da cobertura. Por exemplo, o meu ônibus fica para onde não está coberto, então eu fico ali aguardando o guarda-chuva. A prefeitura já tinha tentado há pouco mais de dois anos uma licitação para a obra que não teve interessados. Agora, a reforma vai ser paga por uma grande rede de supermercados, em contrapartida por um novo empreendimento na zona norte da cidade. Nós fizemos esse termo de ajuste de conversão de área pública, onde, na verdade, as empresas que realizam grandes empreendimentos, eles têm que repassar parte, 20% em área, ou a gente transformar em pecúnia, que foi o que a gente fez. O valor previsto de investimento supera R$ 1,6 milhão, e a previsão é de conclusão da cobertura até novembro deste ano. O frio chegou, mas já à tarde deve dar uma trégua na maior parte das áreas do estado. As temperaturas ficam relativamente agradáveis, e o céu com poucas ou quase nenhuma nuvem. Ventos fracos na região metropolitana. Em Porto Alegre, os termômetros vão de 4 a 20 graus. Em Pelotas, a mínima chegou a zero, e a máxima prevista é de 17, com muito sol. Na região norte, em Entre Rios do Sul, oscilação menor, mas também significativa e bom clima. Uma variação entre 10 e 22 graus. Uma planta, muitas possibilidades. Estamos em Ilópolis, cidade distante 120 quilômetros de Passo Fundo. É a maior produtora de erva mate do Rio Grande do Sul. Os agricultores daqui são responsáveis por 22% da produção do estado. Seu Clóvis tem 9 hectares de erva mate na propriedade dele, o correspondente a 9 campos de futebol. E o que é melhor, a produção é orgânica. Além disso, a mata nativa está sendo recuperada. A produção vai bem. As vendas também, pois a erva mate é um dos produtos mais consumidos do estado. Mas o consumo tem limite. E esse limite chegou. Então, para buscar novos consumidores da erva mate, podemos buscar novos produtos para oferecer a essas pessoas. E aí sim poder sair um pouco da questão do limite do chimarrão, da questão da tradição. Para ampliar o mercado e levar a erva mate a outros estados e até mesmo outros países, Clóvis e a empresária Ariana Maia desenvolveram produtos inovadores. O primeiro foi uma linha de chás que atendem às características de consumo e do clima de cada região do país. Este, por exemplo, é da região norte e tem na composição erva mate, laranja, pimenta rosa e funcho. Este outro foi pensado para a região nordeste. A base também é a erva mate, mas foram adicionados coco, cacau e anis estrelado. A segunda ideia foi este dispositivo batizado de Prima Coia. Foi desenvolvido em parceria com o curso de design de produto da Universidade de Passo Fundo. O funcionamento de uma térmica com espaço para poder a gente colocar ou a erva para o chimarrão, ou para o mate, ou para o chá mate, que a gente também faz uso. E no final tem um espaço onde tem esse produto infusionado. Ou seja, a gente vai ter ali a junção daquilo que a gente leva em todas as quantidades, né? A gente leva a térmica, leva a cuia, leva a bomba, leva, ou às vezes leva um infusor, leva um monte de equipamentos para poder fazer o uso de uma bebida. Vai ter tudo isso em um dispositivo só? Tudo isso em um dispositivo só. Essa é a ideia. Fazer com que mais pessoas, não só no Brasil, como no mundo inteiro, conheçam os benefícios da Ilex Paraguarienses ou erva mate, os benefícios que o povo gaúcho já vem há bastante tempo fazendo uso e que, então, a gente possa elevar para outros locais também. E a inovação não para por aí, não. A folha do mate também vai ser transformada em suco. Em que etapa está esse projeto? Agora, o curso de farmácia da UPF está testando o suco em pessoas com colesterol alto para saber quais são os benefícios. Primeiramente, ele é estimulante por conta das mitoxantinas, né? Que são a cafeína, a tebromina, as principais, compostos de antioxidantes, como o ácido clorogênico, e também os flavonoides, que nos dão uma expectativa de melhorar o funcionamento do nosso organismo. Baixo colesterol. Tem expectativas para atingir esse objetivo. Estão em testes? Com certeza. Aliar tradição e benefícios à saúde. Aliar tradição e inovação. Desafios que estão sendo superados para tornar a erva mate o chá do Brasil. Amanda já escolheu a armação do óculos. Agora, ela não vai mais sentir dificuldade ao estudar. O projeto Compartilhando a Visão atende alunos de 5 a 18 anos de 123 escolas municipais e estaduais da região. Ah, eu vim assim porque eu estou com um pouco de dificuldade, porque algumas coisas muito pequenas eu não consigo enxergar direito. E eu acho bem gentil da parte deles ajudar a dar óculos de graça. A gente tinha um grande desafio, né? De apresentar um projeto, tanto na área da saúde, da cultura, ou da educação, do meio ambiente. Então, a gente pegou esse gancho que a gente viu que havia muita necessidade de atender escolas e atender crianças em idade, na tenra idade, que a gente consegue ainda sanar esses problemas de saúde e ajudar eles nessa alfabetização, né? É importante a questão em relação à aprendizagem, né? Então, assim, a deficiência da visão muitas vezes prejudica a aprendizagem da criança, né? Então, eu acho ali um ponto, assim, bem importante. O projeto começou em setembro do ano passado, com o auxílio de uma escala optométrica que mede o nível de visão, os próprios professores de cada escola fizeram uma triagem. Os alunos que apresentaram algum problema agora passam pela segunda fase, o exame de acuidade visual feita na unidade móvel. O que não é resolvido aqui, aí ainda é encaminhado para a doutora Giovanna, oftalmo no consultório dela. E se posteriormente precisar ainda de mais algum auxílio, ou uma cirurgia, ou uma correção de miopia, qualquer outro problema de visão, a gente ainda vai até o fim. Os óculos, todos gratuitos, a gente tem as armações. Se eles não gostam dessas armações, eles podem adquirir uma armação com um custo muito em conta nas óticas parceiras, né?